É verdade, Carol, você pode fazer da sua vida uma festa, Carol Manda. Amém. Gente, olha só, Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 19, ele era chamado ali pelos seus algozes, pelos seus inimigos ali, pelos fariseus, de comelão, beberrão e tudo, mas por que disso? Jesus, ele sabia da importância de estar à mesa e dessas celebrações que são tão importantes. O texto aqui do Evangelho de João, capítulo 2, verso 1 a 11, eu vou ler rapidamente para você. Houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galiléia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, o vinho acabou. Jesus respondeu, não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer, ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados, façam que ele mandar. Ali, perto, estavam seis potes de pedra, em cada um cabia entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam as águas que guardavam nesses potes para suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados, encham de águas estes potes, e eles encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou, agora tirem um pouco da água destes potes, e levem aos dirigentes da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado o vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois os convidados já beberam muito. Servem o vinho barato, mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Canadá, Galiléia. Assim ele revelou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Gente, esse episódio aqui nos ensina que quando Jesus está na nossa vida, a despeito das várias coisas que podem nos acontecer, nós podemos fazer da nossa vida uma grande festa, porque esse espírito de alegria vai nos dominar. Nós aprendemos aqui cinco pontos especiais. Um, nós precisamos ser realistas o suficiente para saber que muita coisa vai acontecer para estragar a nossa festa. O medo, o presente, o estresse, a crise, a angústia, uma adultéria, tudo isso pode vir para estragar a sua vida. Mas, aquilo que tem que ser observado, que Jesus sendo o convidado, certamente ele vai te proteger, ele vai cuidar e ele vai atender a sua necessidade. Outro ponto que a gente aprende aqui nesse texto é, deixe com que as prioridades de Jesus sejam as suas prioridades. Se Jesus na sua vida, ele não tem feito a diferença, eu posso te afirmar, você ainda não o conheceu, você ainda não o experimentou. Por mais que ouçamos falar de alguém sobre o seu modo de vida, o que faz, por exemplo, hoje a gente, pelo acesso à informação, nós sabemos tudo o que acontece com o nosso artista favorito, com o astro de cinema. Você conhece Angelina Jolie? Tem gente que sabe tudo dela, mas talvez nunca chegou tão perto. Muitas vezes, é assim com Jesus. Nós aprendemos que um dos caminhos mais badalados para chegar a Deus, seja Jesus, mas talvez seja o menos acessado. Então, observe isso. Terceiro ponto, obedeça a palavra, mesmo que às vezes você não entenda o porquê. Imagine aqui, um dizendo ao outro, para que encher esses potes aqui de água? Para que levar lá o mestre de cerimônia? Para que? Mas eles o fizeram, obedecendo assim o Senhor. Talvez Deus vai te mandar fazer coisas, hoje, que pareçam loucura, que pareçam estranhas. Mas você será ricamente abençoado, porque você terá a prova do milagre do outro lado. Porque a palavra de Deus, normalmente, ela anda na contramão daquilo que o mundo, do ceticismo do mundo. Outra coisa, transforme sua vida em um exercício constante de fé. A Bíblia diz, tirai agora e levai ao dirigente da festa. Tenha essas atitudes de fé. Tenha alguém aí do seu lado que está enfermo. Estenda sua mão e ore. Tenha alguém ali com problema. Ouse levar uma palavra profética de restauração, de bênção, de cuidado, ao invés de concordar com as coisas ruins, onde volta na incredulidade. E para fechar aqui, Jesus, ele jamais vai estragar a sua festa. Jesus, ele é educado. Jesus é um gentler. Ele só vai entrar na sua vida, ele só vai entrar no seu casamento, ele só vai entrar na sua empresa, ele só vai entrar na sua causa. Se você deixar, der a ele essa honra, der a ele esse lugar, fizer a ele esse convite. Então, hoje, quer fazer da sua vida uma festa? Convide Jesus para entrar na sua vida, dê a ele o lugar de honra e deixe que as prioridades, as suas, as prioridades dele sejam as suas prioridades. Amém? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.